Olá, boa tarde, chamo-me Paulo Conceição e se ainda não se inscreveram no meu canal, façam favor de passar por lá. Hoje vou falar sobre 4 vinhos, 2 da Dega Cooperativa de Campo Lago e 1 que é o Diálogo do Douro. Estes 3 são 3 bairradas e este que está aqui no fim, que já era, era um branco bastante interessante muito suave um vinho da entrada, mas muito bom, muito agradável. A Campo Lago está a fazer vinhos muito bons estamos a falar da bairrada, estamos a falar de vinhos à base de Sauvignon Blanc e Bical ou seja, 95% de Sauvignon Blanc e 5% de Bical uma casta francesa e uma casta bastante típica da bairrada portuguesa que é a Bical ou seja, temos aqui um vinho muito suave, agradável, vale a pena, uma boa experiência quem teve o prazer de poder desfrutar deste branco aconselho, vivamente, eu tenho um senão é assim, esta segunda esta foi a primeira e a segunda que acabei voltei novamente ao mesmo sítio mas já não há apenas tem agora um rosê e este rosê é um rosê feito a partir da Pinot Noar também 85% e Tricadeira 10% Toriga Franca 5% ou seja, 85%, 95% e 100% ok, correto este rosê também é um rosê muito suave muito interessante vale a pena também será a minha última garrafa cá em casa porque também ao sítio onde fui também já não há os que tinham ainda eram bastante distintos e que são feitos com a Baga, Castelão e Merlot ou seja, um vinho bastante interessante para tinto este aqui então se consegue achar no mercado estas duas pois já vão ter dificuldade em achar neste momento quem as tem guardou hoje e já não as tem no mercado aqui estávamos a falar de um diálogo nós já tínhamos eu já tinha falado anteriormente deste diálogo este é um douro bastante interessante é um rosê um rosê muito envolvente agradável nas propílias gustativas e vale a pena a experiência estamos a falar de vinhos todos abaixo dos ou seja campo largo abaixo dos 5 euros este é o douro de algo rosê um bocadinho mais pronto mas abaixo dos 10 euros uma boa experiência vale a pena não estou a falar de vinhos de algravios hoje mas apenas posso alentar que estamos a falar de bairradas estes bairradas valem a pena muito interessantes isto é um pequeno videozinho hoje muito pequenino mesmo só mesmo para dar ali um ênfase a estes três campos largos e ao diálogo que também está muito bom vale a pena além disso sendo um douro não há a que enganar há a que aproveitar e bastante interessante este pequeno video está feito espero que vocês possam apreciar estes três vinhos da campo largo eles estão a trabalhar muito bem têm vinhos muito interessantes estes são três vinhos de entrada praticamente com um preço muito acessível mas com muito bem feitos muito interessantes vale a pena porque tem um valor muito interessante no mercado e estão muito bem feitos tanto o branco como o rosé como o tinto são vinhos muito interessantes na boca e vale a pena sendo assim acabamos este video aguardamos o próximo vamos ver Vamos lá.